Olá, este é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós vamos ver um pouco sobre os scripts para servidor e sobre os modelos de scripts para servidor que nós vamos disponibilizar aqui também. Então, o que são os scripts para servidor? Os scripts para servidor são um tipo de componente que pode ser inserido nas representações gráficas do SCADA.br Então vamos aqui editar essa representação apenas para ver e temos aqui vários modelos, vários exemplos de scripts para servidor. Eu vou pegar este aqui para dar um exemplo de como é este componente. Então temos aqui a informação do datapoint associado, temos aqui a área em que podemos associar um datapoint ao nosso script, é necessário que esteja um datapoint ativo para o script funcionar, esteja associado a um datapoint ativo, e temos aqui a área onde colocamos o código do nosso script. O nosso script para servidor vai funcionar através da linguagem JavaScript, assim como muitas outras coisas no SCADA.br. Então temos aqui o código que gera este elemento aqui, este elemento medidor. Podemos aqui salvar, manter sem alteração. Temos aqui também vários outros exemplos dos modelos de scripts para servidor. Vamos salvar a nossa representação gráfica. E vamos ver um pouco as características deste componente script para servidor. Então, o que são os scripts para servidor e quais suas características no SCADA.br? A primeira coisa é que eles usam a linguagem de programação JavaScript. Então aquelas mesmas estruturas que nós vimos no vídeo de tecnologias web, também vão se aplicar aqui para os nossos scripts para servidor. Então, por exemplo, você pode usar no script para servidor condições if, else, while, for, você pode usar condições lógicas e, condições ou, condição not, operadores lógicos, né? Enfim, tudo o que você pode fazer com JavaScript, também você pode fazer aqui no script para servidor. Outra coisa, os scripts para servidor, eles podem interagir com os valores de um datapoint. Através de variáveis internas. Então existem algumas variáveis que já são nativas do script para servidor no SCADA.br. Através das quais nós podemos controlar aqui, obter valores de datapoints e algumas outras informações. Então, algumas variáveis, por exemplo, são a variável point. Temos aí a variável point.id, que é o número de identificação que o SCADA.br dá para cada datapoint. Point.name, que é o nome do datapoint, que você salvou, como você salvou o nome dele. E point.xid, que é o id de exportação, o xid do seu datapoint. Temos também a variável value, que sempre vai estar armazenando o valor atual do seu datapoint. Temos a variável rendered text, que vai ter o seu valor atual também no datapoint. Só que com um acréscimo de prefixos ou sufixos, que talvez você possa ter adicionado no seu datapoint. E igualmente temos a variável html text, que também vai ter o valor do seu datapoint, com os prefixos e sufixos. Porém, pode ter algumas formatações html a mais, como por exemplo, cores, na exibição do texto. Além dessas, temos outras variáveis como time, que vai armazenar o tempo da última alteração do seu datapoint. Por padrão, o SCADABR, ele armazena o tempo do datapoint sempre que o valor muda. Então, se o seu valor mudou às 10h30 da tarde, ele vai armazenar este valor em horário. Apenas uma observação. O tempo no SCADABR é dado em milissegundos de tempo Unix. Então, é a partir de 1970, mais ou menos, a era Unix. Então, são os milissegundos desde uma data lá em 1970, que é a referência de tempo para essa variável time. Então, temos aqui as variáveis internas, através das quais podemos controlar o nosso datapoint. Outra coisa. Através dos scripts para servidor, podemos criar elementos html, que vão ser retornados como uma string, ou seja, uma sequência de texto. Então, vamos mostrar aqui o exemplo mais básico de script para servidor. O exemplo mais básico de script para servidor é o script que pega o valor do datapoint e transforma ele em texto. Um texto que seja exibido na representação gráfica. Então, vamos criar uma variável chamada s, var s, apenas para dar um exemplo. Poderia ser qualquer nome de variável. E vamos dar a ela o valor... Vamos começá-la vazia com uma string vazia. Uma string, uma sequência de texto, é sempre dada entre aspas. E uma string vazia, ela não tem nada dentro dessas aspas. E aqui, vamos adicionar alguns conteúdos a essa string. Então, vamos dizer que s vai ser igual a marcação p, que é uma marcação html. Mais, nós usamos aqui o operador mais para somar, para adicionar nessa string algumas outras informações. Então, mais velo. Lembre-se, essa variável vai receber o valor do nosso datapoint. Mais, marcação de fechamento p. Opa. Então, com isso, criamos um parágrafo de texto, que vai ser adicionado dentro do conteúdo desse parágrafo. O valor que estiver nessa variável velo. Esse valor vai ser transformado em uma string depois. E nós temos apenas que retornar este valor. Então, temos que dar um return s, que é a variável que nós criamos aqui. Então, este é o script para servidor mais simples que existe. E ele vai criar este elemento html aqui. contendo o valor da nossa variável, do nosso datapoint. Então, podemos até mostrar este script aqui na prática, no nosso escada.br. Então, bastaríamos inserir aqui um component script para o servidor. Adicionar aqui um datapoint qualquer. Eu vou dar este aqui, binário. E vamos colar aqui o nosso código. Você pode ver aqui que é o mesmo código. Salvando. Temos aqui o valor da nossa variável, que no momento é falso, porque é uma variável binária. Podemos salvar a nossa representação gráfica. E temos aqui o nosso código funcionando. Este aqui é o modelo mais simples de script para servidor. Mas o script para servidor, ele não se limita a essas coisas simples. Por que? Os scripts, eles podem acessar a API do escada.br. Isto é, aquilo que está debaixo do capô do escada.br. Então, ele permite ações avançadas de gerenciamento, como ler vários valores de datapoints ao mesmo tempo. Controlar eventos. Então, você pode usar os scripts para servidor, até mesmo para silenciar alarmes. Gerenciar usuários. Ver qual é o nome do usuário ativo. Gerar uma lista dos usuários ativos do seu sistema. E etc. Dá para fazer quase tudo o que o escada.br permite fazer, através dos scripts para servidor. É uma gama realmente muito ampla de coisas que se pode fazer. Temos aqui, vamos mostrar depois um exemplo de leitura de vários pontos também, num desses nossos modelos. Enfim. O script para servidor, ele é um componente muito poderoso. Porém, ele pode ser complexo, por causa de ter que usar, primeiramente, a linguagem de javascript. E depois, por ter também, de ter que conhecer a API do escada.br. Então, vai ter que saber mexer também um pouco de java. Porque o script para servidor, ele usa javascript. Mas ele pode interagir com alguns objetos java do escada.br. Então, nós já deixamos aqui uma série de modelos prontos. De scripts para servidor. Para gerar alguns tipos de componentes. E nós vamos dar uma breve descrição de cada um. Depois, para você ter uma referência completa de cada um desses scripts. E como usá-los. Nós vamos deixar também este documento que estamos fazendo aqui. De modelos. De como usar os modelos de script para servidor e HTML. Aqui vai ter uma tabela de cada modelo de script. Com os seus valores de configuração. Então, como vai funcionar cada um desses modelos aqui. Que são vários. Eles vão ter duas partes. A primeira aqui é a parte de configuração. Então, essa parte é composta apenas de variáveis javascript. Então, através apenas da alteração dessas variáveis. Você já consegue controlar o seu elemento. Então, temos aqui descrição, sequência de imagens. Então, você pode trocar esse texto aqui. Imagem padrão. É o caminho para uma imagem. Aqui no caso de uma imagem de animação. É a imagem que vai ser exibida caso nenhuma outra atenda as condições. Usar valor exato. É para você usar apenas o valor exato da sequência de imagens que você vai definir depois. E esta variável imagens aqui é uma variável especial. É uma variável do tipo array. Então, um array de informações. Ele pode armazenar mais de uma informação ao mesmo tempo. Vamos dar aqui um exemplo de como funciona um array. Então, vamos criar uma variável chamada array. Var array. E vamos atribuir um valor a ela. Um array no javascript. Ele é dado através de um par de colchetes. Então, dentro desses colchetes. Você pode salvar vários valores. Então, vamos dizer que temos o valor 1,2. E o valor 3. Ponto e vírgula para encerrar aqui a instrução. Como no javascript todas as instruções são encerradas com ponto e vírgula. Você poderia colocar esta parte em outra linha também. Então, você pode fazer assim. Você pode colocar cada parte do array numa linha diferente. Que é o que estamos fazendo ali nos modelos. Escrever assim e escrever tudo numa linha é a mesma coisa para o javascript. Porque ele só interpreta o fim da instrução como este ponto e vírgula. Então, o que o array, a variável array, ela faz? Ela armazena mais de um elemento. Então, temos aqui uma variável que armazena um elemento 1. Que é uma string. 2, 3. E enfim. Enfim, assim por diante. Poderíamos usar, inclusive, tipos diferentes de elementos. Como, por exemplo, um número aqui. Em vez de uma string. Então, a variável que temos aqui para imagens é um array. E quais são os parâmetros? O que vamos colocar nesse array? Temos que colocar aqui. Primeiro, um conjunto de um caminho de uma imagem. Essa aqui é uma imagem do escada.br que gera esse termômetro aqui. A imagem desse termômetro que estamos informando o caminho aqui. Poderia ser um link na internet também esse caminho. E depois do caminho completo da imagem, você tem que colocar dois pontos. Ele vai reconhecer a diferença aqui através desses dois pontos para separar. E depois, um valor numérico do seu datapoint. Que você quer associar esse estado. Então, temos aqui este array armazenando vários estados das nossas imagens. Várias imagens para a nossa animação. E qual vai ser o valor a partir do qual o escada.br vai exibir essas imagens na tela. Então, o termômetro zero aqui vai ser exibido a partir do valor zero. O termômetro um a partir do valor 10. O termômetro dois a partir do valor 20. E caso você tivesse marcado o zero valor exato. Estas imagens seriam usadas exclusivamente se o valor fosse zero, fosse 10 e fosse 20. Como não está marcado isso, ele vai ser de zero até 10. E daí, este aqui vai ser de 10 até 20. E este aqui vai ser de 20 até 30. Então, assim por diante. Basicamente, é assim que se configura os nossos modelos. Temos aqui um exemplo de barra, por exemplo. Que gera esta barra aqui. Esta barra verde aqui onde eu estou com o mouse. Temos também modelos de... Opa! Botão de pulso. Datapoint que gera um mostrador de datapoint. Exemplos HTML também, não apenas de scripts para servidor. Este aqui gera um botão para executar vários scripts internos do Skada.br. Que são desta funcionalidade de scripting aqui. Esta aqui. Temos também modelo de gouge, que é um medidor circular. Gerenciar alarmes, modelo HTML. Podemos gerar uma tabela dos usuários ativos, que são os usuários que estão atualmente habilitados a fazer login no Skada.br. Não são os usuários online, para isso vamos gerar um vídeo extra depois, vamos soltar um vídeo extra. Só falando sobre uma tabela dos usuários online que a gente desenvolveu. Mas esta é a tabela dos usuários ativos do Skada.br. Imagem binária, que é para gerar uma imagem binária que pode ser usada como botão também. Lista. Esta aqui, ela gera uma lista de opções, um seletor drop down. De seleção de opções, você pode criar vários valores aqui. E ao selecionar, você vai escrever um valor no datapoint. Música binária, para disparar um áudio quando o valor binário for atingido. Seletor numérico, para gerar uma caixa de seleção de números. Texto binário, para gerar um texto que muda de valor conforme o datapoint está em true ou está em false. Uma tabela de últimos valores de pontos, que é o que a gente falou aqui, que a gente ia ver um exemplo de leitura de vários pontos. Esta tabela aqui, este código aqui. Você pode configurar quantos valores você quer ler do seu datapoint. E ele vai gerar esta tabela aqui com os últimos x valores do seu datapoint. É uma tabela simples, é um exemplo apenas conceitual. Temos aqui também, este modelo aqui, que é o modelo composto. Então, este é o datapoint zumbi. Ele tem uma parte HTML aqui, e uma parte JavaScript. A parte HTML, você tem que copiar este código aqui, para ele gerar duas funções no seu datapoint. A função readZombie e writeZombie. Através dela, você pode controlar os datapoints zumbis. A função writeZombie, ela vai receber dois argumentos. Um id de zumbi, que por padrão vai ser o xid do seu datapoint. E um valor que você vai escrever nesse datapoint. Já a função readZombie, ela vai receber o valor de um id do seu datapoint. O xid do seu datapoint. E vai retornar o valor que o seu datapoint está atualmente. E este elemento zumbi.js, este script para servidor aqui. Ele tem que ser inserido em cada datapoint que você queira controlar. Então, você cria um script para servidor para cada datapoint. E coloca neles, cada um deles, você coloca esse código aqui. Daí, ele vai permitir que este datapoint, com este script aqui, seja controlado. Através dessas duas funções HTML, que são essas funções JavaScript. Enfim, tudo isso também vai estar detalhado aqui nesse documento de modelos. De uma forma mais específica, para cada um deles. E o que basta saber nesses modelos aqui, é que eles vão ter duas partes. A primeira parte, que é antes desse não, altere a partir daqui. Onde você apenas configura o valor das variáveis para alterar o comportamento do seu script. E a parte do código, onde você não precisa alterar nada, porque este aqui vai ser apenas para gerar o seu elemento. Então, através desses modelos, você pode gerar diversos tipos de elementos de script para servidor. Sem necessitar saber de programação para escada BR, nem de programação JavaScript avançada. Então, é isso. Neste vídeo, vimos como utilizar os nossos modelos do projeto do Caracol, para os scripts para servidor. E vimos também como funciona um script para servidor básico. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo. E até mais. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.